Pessoal, se liga só nessa receita que tá fazendo muito sucesso na internet, pegou a Rap 10, carne moída, colocou uma cebolinha ali, tem feito, colocou na frigideira, olha só isso pessoal, depois vem com um molinho ali ó, e olha só isso, fez um taco gente, será que funciona mesmo? Você viu né? E eu vou fazer, então bora lá! Então bora lá pessoal, já vou precisar aqui de massa de Rap 10, então vem comigo aqui! E junto a minha massa aqui, eu vou precisar também de carne moída, já fiz umas bolinhas assim ó, que é só vir aqui, apertar muito bem desse jeito aqui ó, e o grande segredo aqui pessoal, tá em deixar essa carne bem fininha aqui, na massa do Rap 10, dessa forma que eu tô fazendo aqui. Daí aqui na sequência gente ó, vou precisar de cebola, tô utilizando aqui cebola roxa, daí agora aqui na sequência pessoal, vou precisar temperar com sal, sal a gosto tá? Vou entrar também aqui com pimenta do reino, e agora aqui por último, vou utilizar cebola roxa, mas só lembrando aqui pessoal, que pode ser cebola branca também, aperta aqui muito bem assim ó, pra cebola entrar um pouquinho na carne. E olha só isso aqui pessoal, ó, tá ficando bonito né, olha só pra isso, então bora lá que agora é frigideira! Daí agora aqui pessoal, na minha frigideira, eu vou colocar aqui azeite, vou só espalhar aqui um pouquinho esse azeite aqui por toda a frigideira ó, daí agora aqui pessoal, é só colocar a nossa espirra pra cá. E agora aqui pessoal, ó, vem com uma espátula, vou virar, e uma coisa que não pode faltar aqui pessoal, ó, é queijo tá? Então pode caprichar aí, e o segredinho aqui pessoal, é vir com um pouquinho de água aqui ó, colocar em volta, e vem aqui agora só abafar, e deixar esse queijo derreter todinho gente. Daí agora aqui pessoal, num potinho, vamos fazer aquele molhinho lá, tá? Vou começar aqui com ketchup, mostarda, maionese, maionese, um pouquinho aqui de orégano, pimenta em flocos, daí agora aqui é só misturar muito bem. Daí agora aqui na sequência pessoal, olha só isso aqui ó, olha só que maravilha, queijo super derretidinho, já posso retirar aqui ó, e olha só isso aqui pessoal, Daí agora, vamos rechear né? Daí agora aqui eu vou entrar com um pouquinho de salada, um pouquinho de alface ó, caprichar um pouquinho, ó, deixa fugir não gente ó, vou colocar também aqui alguns tomatinhos assim ó, desse jeitinho, tomatinho cereja tá? E pra finalizar aqui, eu vou entrar com esse molhinho aqui por cima assim gente ó, e aí gente, tá bonito ou não tá? Então bora lá provar! E mais uma receitinha finalizada aqui gente, olha só, fala a verdade, tá bonito ou não tá hein? Tô ficando bom nisso, então gente ó, bora provar tá? Porque a cara, olha só isso gente, olha só isso papai! Então bora aqui gente ó, dá aquela mordidinha aqui do ladinho assim ó, ó. Pessoal tá bom, tá bom pra mais de metro hein? Muito bom, delicioso, olha só gente ó, hum, 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 hum. Tchau, tchau, tchau.